E a gente vai se direcionando logo a nossa querida Vida Prado. Olha que nome lindo, gente! Amei o nome dela. Vamos bater um papo pra que a gente possa entender melhor, um pouco mais, a vida dos nossos filhos e que a gente possa entender e levar um pouco de autonomia pra eles, já que a gente sabe que no dia a dia, principalmente depois da Covid, a gente tem percebido que as nossas crianças, elas têm ficado emocionalmente mais recatadas, mais tímidas, mais dependentes de pai e mãe, que passaram muito tempo com elas. E hoje a gente trouxe a Vida Prado, que na verdade é psicóloga, em formação em gestalt, terapia com crianças e adolescentes. E ela veio hoje pra conversar com a gente, pra explicar um pouco mais a respeito dessa terapia e como a gente pode ajudar os pais relacionados às nossas crianças, né? Seja bem-vinda! Obrigada, Vanessa! Sim, né? Durante a pandemia as crianças ficaram ali muito dentro de casa, né? Somente com o pai, com a mãe e isso, muitas crianças nasceram na pandemia, né? Então em três anos de pandemia, hoje elas têm três anos, então elas viveram a vida dela inteira nesse ambiente de reclusão e voltado somente pra família, né? Pra aqueles genitores, né? Não só pai e mãe, mas avó, às vezes, tia, aquelas pessoas que convivem mais perto. E aí, sim, elas acabaram ficando nesse processo de como são as únicas pessoas que elas conhecem com maior profundidade e que confiam. Então é natural que elas se tornem mais apegadas e mais dependentes a esses pais. Mas aí o mundo começa a... Sim, e a gente percebe assim, inclusive eu tava ontem conversando com uma amiga minha e ela falando justamente isso, mas nos engraçava, na nossa época, que a gente não tinha tanta informação, que tudo não chegava tão rápido nas nossas mãos, que a gente não tinha essa bagagem de tecnologia, onde a gente poderia pesquisar nos Googles da vida, né? Tudo era mais difícil, ou a mãe da gente passava as informações pra gente, ou a gente encontrava na rua, na escola, com os amiguinhos, enfim. E muitas vezes essas informações chegavam até a gente de uma forma extremamente negativa, às vezes ajudavam, outras vezes não. Me parece que em pleno século XXI, as crianças estão mais recatadas e muitas vezes sentem uma certa dificuldade de se comunicar ou até mesmo de fazer as coisas que elas devem fazer. Eu me lembro que ainda aos 13 pra 14 anos, eu ia de ônibus pro trabalho. Obviamente, mamãe me deixou trabalhar cedo, com muito choro, né? Mas eu tive essa independência e eu passei a trabalhar, obviamente não com a maturidade, fui aprendendo na vivência, tanto financeira como outras informações, a entender o que era bom, o que não era, o que eu podia avançar ou não. E hoje eu vejo que nós, mães, temos muito medo de deixar que nossos filhos tenham essa autonomia, essa independência, até mesmo na escola. A gente estava agora há pouco mostrando, as crianças ali aprendendo, menino de 12, 13 anos, mãe, a senhora não vai me ajudar, a senhora não vai ensinar. Não que não seja interessante, mas elas precisam dessa autonomia, né? É muito importante. A gente precisa entender, Vianosa, que existem as diferenças geracionais e que o quanto que a internet, a vida dos últimos 10 anos mudou completamente. Então, quando a gente olha para gerações anteriores, a gente entende que essa geração ela tinha um maior contato social, né? O quanto que a gente brincou com os nossos vizinhos, a gente ia para a rua, né? E a gente tinha esse contato maior com pessoas diferentes. Hoje, você não conhece os seus vizinhos, você não conhece quem são as pessoas. Tudo mudou. Então, isso influencia diretamente também o fato de a gente hoje, os pais, eles trabalham, passam mais tempo no trabalho, as pessoas trabalham fora, os pais trabalham fora. Então, houve uma diferença muito grande geracional e acho que eu arrisco dizer que quase que dá água para o vinho, né? Enquanto a gente tinha uma interação social gigantesca antes, hoje a gente tem essa interação social diminuída. Então, isso faz com que essa criança, ela tenha, ela conviva somente nesse meio familiar, ela tenha um maior convívio dentro desse meio familiar. E aí, mas isso não significa que não há, então não tem como a gente conseguir fazer com que essas crianças sejam independentes. Sim, tem como sim, né? A gente precisa entender que como pai, como mãe, os pais, eles têm esse poder de ensinar para essa criança sobre o mundo. E aí, como que ele ensina essa criança sobre o mundo dentro de casa, a gente parte da premissa de que a família é o primeiro contato social dela. Então, a forma que esse contato social, ele é construído, vai basear a forma que ele se comunica socialmente com o mundo, com as outras pessoas dentro da escola ou dentro do trabalho. Como é que a gente pode estimular, então, esses filhos a terem essa autonomia? Porque assim, a gente sabe também que há muito tempo atrás, essas dificuldades, esse lado perigoso, por exemplo, de estar na rua, lidar com pessoas diferentes, é algo que existe uma vida inteira, né? E que muitas vezes, quando você não cria uma certa autonomia, essa criança passa a não entender que fora ela vai encontrar pessoas estranhas, que não são as mesmas pessoas que ela tem dentro de casa. Porque isso eu encontrei há muitos anos atrás. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que de uma certa forma causavam certo perigo ou não. Mas a gente tem que ter essa autodefesa também, de saber entender que não são só pais, tios e avós que estão ao seu redor. Para você saber lidar com essas situações no dia a dia. Nessa pandemia, por exemplo, doutora, a gente percebeu pais que se foram, filhos que ficaram sozinhos, filhos que se foram, pais que tiveram que se adaptar a esse outro mundo. Então, assim, jovens que nunca tinham trabalhado e que passaram a trabalhar porque não tinham mais seus pais ali para ajudar e tiveram que ajudar seus irmãos a ter uma qualidade de vida. Então, assim, ainda existe há quase três anos essa mudança de vida. Então, assim, como é que a gente pode estimular essa criança a ter essa autonomia e saber ir e vir e saber se comportar até diante das dificuldades? Vanusa, o primeiro ponto é a gente entender que a gente está lidando com uma pessoa que não sabe nada sobre o mundo. Sim, verdade, verdade. Então, muitas vezes, entender que aquela criança não sabe nada sobre o mundo, mas ela é um ser que tem opinião, que ela está construindo a opinião dela, que ela tem possibilidade de fazer muita coisa. Então, quando você começa já desde a primeira infância a inserir ela dentro das atividades. Então, a criança, não, a criança é pequenininha, ela termina de comer. Onde que bota o prato quando a gente suja? Ensina a criança a levar o prato para a pia, ensina a criança a colocar o lixo, aonde que fica o lixo, de uma maneira muito lúdica e muito básica. E não transformando nisso também como uma briga. Ah, não levou e aquilo se torna uma briga gigantesca. Porque aí você associa a criança a isso a uma coisa muito negativa. Mas de uma forma lúdica, você indo e inserindo ela aos poucos dentro das atividades dentro de casa. Esse é um início para que você consiga fazer com que essa criança tenha consciência que ela faz parte de um ambiente participativo, onde ela tem também uma parcela de participação ativa dentro daquele ambiente. Então, iniciando nesses processos básicos. Um outro ponto é não ter medo que ela se machuque, que ela rale o joelho, que ela caia. Porque isso faz parte, né? Uma vez eu vi, uma vez estudando, a gente fala uma criança que nunca tinha corrido na vida. E ela foi, ficava sempre dentro de casa. E quando ela passou a ir para a escola, a mãe reclamou. Mas a criança está o tempo todo chegando com o joelho ralado, com o joelho ralado. É o normal da vida, né? Mas faz parte, porque para ela aprender a cair, é para aprender ela a se levantar. E aprender a cair, ela tem que cair muito até ela conseguir aprender a cair. Até as brincadeirinhas também, né? Às vezes a criança, ela não convive. Muitas vezes, dentro do meu espaço também, do meu habitar, né? A gente observa que existem mães que não gostam de ver crianças brincando com outras crianças. Não, passa mais tempo dentro de casa. Até essa convivência social, aprender muitas vezes um não, não quero brincar, não gosto de brincar. Para saber se defender também é importante, né? Muito importante. Porque a partir da interação social, com outros pares ali, que estão na mesma fase de desenvolvimento que você, é que você consegue ir aprendendo, a criança consegue aprender a fala, a lidar com o outro, a entender que o outro não está ali só para ser viela, né? Entender as limitações. E assim, Vanusa, quando a gente fala do brincar também, a gente precisa entender que, hoje, as crianças, elas passam mais tempo nas telas do que exercendo brincadeiras do dia a dia. Isso faz com que essas crianças tenham menos bagagem para o trabalho, para conseguir se gerenciar socialmente. Porque a tela, ela está ali só passando informação, passando informação, passando informação. E não há uma absorção de aprendizado, muitas vezes. Então, é importante que essa criança só tenha contato com tela a partir do sério. A partir de zero telas é importante até mais ou menos dois anos. E depois disso, ter um tempo limitado para isso, né? Como é que a gente pode ajudar, tanto dentro de casa, como também nas escolas, relacionada a essa autonomia dessa criança? Até com as suas próprias tarefas. Como eu tinha falado, né? A gente colocar essa criança dentro desse processo, dentro da casa. A gente também acompanhar ela nesse processo de aprendizado. E ensinar ela, ter essa paciência de ensinar. E a paciência de que ela vai errar, muitas vezes, que ela vai fazer bagunça. Que ela vai, mas nessa insistência, e dar as responsabilidades para ela. Entendendo o nível de alimentação dela, a idade que ela tem, a alimentação cognitiva, de aprendizado, enfim. E a partir disso, você ir dando responsabilidades que ela consiga dar conta de desenvolver. Como eu disse, ela já cresceu mais um pouquinho. Então, agora ela consegue passar, pelo menos tirar o sabão da louça, por exemplo. Então, você vai lá junto com a criança. Vamos lavar a louça juntos? É uma coisa muito básica, muito simples e do dia a dia. Mas que isso sendo estimulado a outras situações do dia a dia, essa criança vai aprendendo a viver. Até entender, muitas vezes, que se a mãe não está ali para ensinar naquele momento. E não tem ali uma professora para te ajudar com a tarefa. Que você também tenha essa autonomia e aprenda que chegou a hora. Vou ter que aprender. Não vou esperar minha mãe, nem vou esperar uma professora de aula de reforço. Eu vou tentar fazer algo e, se caso não der certo, pelo menos eu fiz. E, Vanusa, é muito importante a criação de rotinas. As crianças, elas aprendem muito a partir de uma rotina estabelecida. Então, quando você tem essa rotina diária estabelecida e ela é cumprida por todos os pares da casa, ela vai se habituando a que aquele é o horário de fazer a tarefa, aquele é o horário de estudar, aquele é o horário de assistir TV, aquele é o horário de brincar. Então, ela também vai aprendendo a se organizar emocionalmente. E tudo isso é baseado no diálogo. Se a gente coloca a criança dentro de um lugar, já ela é criança, ela não entende, a gente nunca vai tirar ela desse lugar. Mas, se a gente coloca ela dentro de um lugar que ela também é um ser, que ela também pensa, que ela também é um ser humano capaz de fazer muita coisa e a gente traz a ela um diálogo, a gente consegue trazer ela para junto da gente e conseguir desenvolver ela. Muito bom. Acho que nessa quarta-feira, feriado, uma dica boa para os pais que estão em casa, até para as professoras também, né? De uma certa forma, ajudar essa criança a ter essa autonomia também em escola, dentro de sala de aula, aprender a lidar com outros coleguinhas. E a mãe e o pai entender. Teu filho tem que brincar. Deixa hoje, quarta-feira, ele sair um pouquinho de casa e conviver com os amigos. Se faz necessário, né? Alguém que quiser entrar em contato com você, a gente tem um Instagram, não é isso? Isso. Psi Vida Prado, pode me chamar lá. Tem várias dicas lá. Eu sei que você está todo mundo bem-vindo, exatamente. Muito obrigada pela sua presença. Boa quarta-feira, tá bom? Pra você também, Bruno. E que bom, né? Que as pessoas continuem entendendo que as nossas crianças precisam aprender mais e mais. E quem é que ajuda essas crianças? Nós, que já temos um pouco mais de vivência, juntamente com estes especialistas.